Música Nessa semana nós lemos a Parashah Vaishlar. A gente viu na semana passada o Yaakov, ele tinha fugido literalmente de casa porque o Eissav, o irmão, queria matar ele. E já se passaram quase 34 anos, o Yaakov, ele faz as contas que depois de tantos anos eu acho que já dá pra voltar pra casa, provavelmente meu irmão já me perdoou, já tá mais tranquilo e ele começa o seu caminho de volta pra casa. Mas pra garantir, ele manda alguns mensageiros pra ver como que tá a situação. Os mensageiros voltam com uma mensagem terrível. Falaram pro Yaakov, Yaakov, infelizmente o teu irmão Eissav, ele tá vindo ao teu encontro e ele tá acompanhado de 400 homens armados, um exército. Então, o Yaakov vino, ele ficou muito preocupado com aquela notícia. Peraí, o meu irmão, ele ainda me odeia tanto assim, ele tá vindo me matar. E ele quer ter certeza, ele não tá vindo com um, dois homens. Ele tá vindo com 400 homens. Ele faz alguns preparativos, ele faz tefilá, ele reza, Deus, por favor, me salva das mãos do meu irmão Eissav. Ele divide o acampamento em dois. Se um acampamento for atacado, o outro acampamento, ele vai sobreviver. Ele manda presentes pro irmão, pra quem sabe ele vai acalmar o irmão. Ele faz a parte dele e no clímax da história, os dois se encontram e eles se abraçam, eles choram como dois irmãos que se amam. Olha que coisa incrível. Mas peraí, eu não tô entendendo. Alguém que juntou, não foram como a gente falou, dois homens. Foram 400 homens, olha o nível de ódio que ele tá sentindo. De repente, eles se encontram e se abraçam como se nada aconteceu. Então, como que a gente pode entender aqui essa mudança no meio da história que aconteceu esse encontro que poderia ter terminado numa batalha sangrenta na morte dos dois irmãos, terminou de uma maneira tão bonita. Olha que incrível. Se a gente parar pra prestar um pouco atenção no mundo material, a gente sabe que tem leis do mundo físico. A gente aprende na escola a lei da gravidade. Se você jogar uma coisa pra cima, vai cair. É uma lei do mundo material. O mundo espiritual, ele também tem muitas leis e elas são tão rígidas quanto as leis do mundo material. Vem Shlomo Améler, o rei Salomão, mais sábio de todos os homens, e ele fala as seguintes palavras. Kamaym Apanim Lapanim, Ken Levhadam Lada. Da mesma maneira que a água reflete o rosto de uma pessoa, assim também o coração de uma pessoa reflete o coração do seu companheiro. O que o Shlomo Améler está ensinando? Uma regra espiritual incrível. E, baseado nessa regra espiritual, a gente vai entender o que aconteceu no encontro do Yaakov com o Weissaf. Quando eu vou num rio e eu me olho nesse rio, então o rio vai refletir simplesmente o meu rosto. Significa que se eu der um sorriso, eu vou receber de volta um sorriso. Se eu olhar com cara feia, eu vou receber de volta uma cara feia. A mesma coisa é o coração das pessoas. O sentimento que eu vou ter por uma outra pessoa significa que eu estou plantando no coração dela esse mesmo sentimento. Se eu tenho amor por alguém, se eu gosto de alguém, se eu respeito alguém, eu estou plantando esse sentimento no coração da pessoa. Mas se eu odeio alguém, se eu não respeito uma pessoa, se eu desprezo alguém, eu estou plantando no coração dela esse mesmo sentimento. Então, o coração das pessoas é, na verdade, um reflexo do nosso próprio coração. Olha que incrível o Yaakov. Ele estava esperando que o ódio já diminuiu. E esse é o normal. O tempo diminui as mágoas, diminui o ódio. Mas ele volta depois de 34 anos. E o ódio, ele ainda é um ódio imenso. Então, ele para para pensar, por que meu irmão me odeia tanto? E ele parou para refletir e ele chegou à seguinte conclusão. Se meu irmão me odeia, significa que, de certa maneira, eu também odeio ele. E eu estou fazendo alguma coisa errada, porque a Torá ensina para a gente odiar os maus atos dos rechaim, dos perversos. Odeia o ato ruim dele. Mas nunca odiar a própria pessoa. Eu devo ter extrapolado. Eu devo ter passado. E eu acabei guardando no coração algum ódio pelo meu irmão. Não só pelos meus atos. Os atos dele são desprezíveis. Mas, de certa maneira, eu devo ter guardado alguma coisa negativa em relação a ele. Então, é por isso que, mesmo depois de tantos anos, ele ainda me odeia, porque eu tenho ódio guardado no meu coração. Então, durante o caminho inteiro, o que o Jacob vai fazendo? Ele vai tirando, ele vai se trabalhando para tirar o ódio do coração dele. O que acontece? Da mesma forma que o espelho, ele tirou o ódio do coração dele. O coração do Eissaf, também aquele ódio, foi desaparecendo. Até que os dois irmãos, eles se encontram e eles se abraçam e eles choram juntos. Uau! Ele consertou o relacionamento, não mudando o outro. Mudando a si mesmo. Olha que ensinamento incrível para a nossa vida. Quantas vezes a gente tem problema. Ai, aquela pessoa, eu não me dou bem com ele, eu não gosto desse. E aquele só me ofende. Será que, de certa maneira, não é a gente que está plantando no coração dos outros esse sentimento negativo? Será que se a gente se esforçar para amar mais as pessoas, para respeitar mais, para olhar as pessoas de uma maneira positiva, será que não vai ser recíproco? Eles não vão também olhar para a gente de uma maneira muito mais respeitosa, com mais amor? Isso não é uma palavra bonita. Uau! Olha que discurso bonito que a gente escutou. Não é um discurso bonito. Isso é uma regra espiritual. Vocês querem entender até onde chega essa regra espiritual? Um grande sábio chamado Hatam Sofer, certa vez, ele teve um desentendimento com o açougueiro da cidade. Por quê? O açougueiro fez alguma coisa muito errada, foi desonesto, estava enganando as pessoas. E o Hatam Sofer descobriu, imediatamente despediu o açougueiro, mandou ele embora. E o açougueiro ficou tão bravo que ele foi embora da cidade, foi morar numa cidade vizinha. E ele guardou esse rancor do Hatam Sofer. Certa vez, o Hatam Sofer estava viajando para aquela cidade vizinha. No meio do caminho, vem avisar para ele um aluno. Falou, Rav, toma cuidado. A gente escutou. Lembra daquele açougueiro que você teve problemas e você despediu ele? Ele está te esperando na cidade, ele está com uma faca na mão. Ele vai querer te matar. Então, toma cuidado. E o Hatam Sofer ficou o caminho inteiro, muito quieto, pensando, refletindo. Quando eles chegaram na cidade, aquele açougueiro jogou a faca no chão e veio abraçar o Hatam Sofer, pedir perdão, que ele estava arrependido pelo que ele tinha feito. E os alunos não entenderam, Rav, o que aconteceu aqui? Ele falou, como assim? Está escrito explicitamente na Torá que o Yakov tirou o ódio do coração do Eissav, tirando o ódio do seu próprio coração. Eu parei para refletir. Se uma pessoa está querendo me matar, significa que eu devo ter guardado alguma coisa ruim sobre ele. Eu não guardei só dos atos horrorosos que ele fez, da desonestidade que ele fez. Eu provavelmente estava guardando algum nível de rancor dele. E durante o caminho inteiro, como o Yakov fez, eu também fiz. Eu tirei o ódio que eu tinha no coração e quando a gente se encontrou, esse homem estava arrependido e ele veio me dar um abraço e ele veio pedir perdão. Isso não é palavras bonitas. Isso é uma regra espiritual. Se a gente quer mais amor no mundo, começa a amar as pessoas. Se você quer acabar com o ódio gratuito, tira o ódio do teu coração. Dessa maneira, a gente pode trazer muita luz e coisas boas para o mundo inteiro. Shabbat shalom.